aqui, gravando. Bom, então, bom dia. A gente vai começar, então, com a aula de hoje. Na semana passada, então, a gente não teve a aula presencial, né, mas eu coloquei dois vídeos, eu espero que vocês tenham assistido. Um deles é um vídeo, acho que foi a Sarah até que comentou, é meio antiguinho, ele é de 2008 já, mas é um vídeo que é super encantador, de um micólogo que se chama Paul Stummets, que fala sobre vários aspectos dos fungos e de como a gente pode ajudar a salvar o mundo com fungos, né, com cogumelos. E a gente vai ver vários outros aspectos dos fungos que são novidades depois que saiu aquele vídeo, então tem mais coisas para a gente ver. E inclui não só aspectos ambientais, mas outras formas de ajudar a salvar o mundo e ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, coisas que estão relacionadas também à arte, à música, a, enfim, outras coisas que a gente, comida, que a gente vai falar, então, ao longo das próximas semanas. E falando em comida, eu deixei para vocês aquela atividade extra, né, e hoje eu trouxe aqui o meu Levan, a gente chama ele de Leve, aqui, para mostrar para vocês, então esse aqui, acho que não, deixa eu ver se eu vou fazer essa música melhor. Esse é o Levan, ops. Bom dia, Nicolás. Então, ele fica, né, ele está aqui, já compartilha a casa com a gente faz tempo, no ar, né, mas a gente capturou e começou a cultivar e a gente domesticou desde o início da pandemia. Então, agora a gente tem leve nessa forma aqui, meio pastosa, com farinha de trigo e água, desde o início da pandemia, deve fazer uns sete meses, oito meses, que a gente está domesticando e ele nos ajuda a fazer pão, ou ela nos ajuda a fazer pão, quase toda semana, toda semana, pão e calzones. Outra forma, né, que é mais conhecida para usar para fazer pão é a levedura comum, a levedura que vem no, que a gente compra no saquinho, que é Saccharomyces também, né, então essa aqui que vem no saquinho, que a gente compra o pó, é Saccharomyces cerevisi, que é isolada, desidratada, vem no pozinho, que a gente faz, a gente hidrata antes de usar e ela, então, começa a fermentar. Essa que a gente faz, de acordo com o que eu coloquei para vocês, que é o Levan, na verdade a gente captura leveduras e bactérias que estão no ar. Então, a gente não tem necessariamente certeza de qual é a espécie que a gente está usando, porque existem espécies que estão no ar. E isso também pode ser feito para outras coisas, então Saccharomyces também é a levedura que é usada para fazer cerveja. E eu não sei se vocês sabem, Saccharomyces é um ascomicota, é um fungo ascomicota, que é o grupo que a gente vai falar hoje, por isso, então, que eu trouxe para mostrar. Mas em Santa Catarina tem uma empresa que produz levedura para cerveja, a empresa se chama Levitec. A dona é biotecnóloga, é Gabriela, Gabriela Miller, que é super gente boa, a gente já, ela já recebeu uma turma de micologia aplicada, a gente foi lá, fez uma visita na empresa, bem legal. Então, ela tem vários fermentadores e ela tem várias leveduras que são tradicionalmente usadas nos diferentes tipos de cerveja, mas também tem uma que foi adquirida, sim, que é uma levedura do ar, que foi isolada, e que é, então, uma levedura manezinha. As outras, às vezes, são de linhagens, já, de outros locais, mas essa é uma levedura manezinha. E a Gabriela também faz parte da da CERVA, que é a Associação Catarinense de Cervejeiros, e até a última vez que eu soube, a CERVA Catarinense é a única que tem uma micóloga, tomou parte do membro da Associação. Então, isso é super bacana, né? Então, eu vou começar agora a projetar. Hoje eu vou usar, eu vou usar o PowerPoint. Eu tenho uma apresentação com mais imagens. Ok. Bom, então, se der algum problema, como agora eu não consigo mais ver vocês, se der algum problema na passagem dos slides ou no áudio, daí vocês me dão um grito, abre o microfone e me fala, para eu poder continuar com vocês acompanhando. Então, para a gente começar, de modo geral, eu gosto sempre de mostrar esses que são os cinco grandes grupos do Reino Fungi, que são grupos que eu acho que qualquer pessoa poderia conhecer, ou seja, se a gente vai falar para um grupo geral, para um grupo maior de pessoas, né, se a gente quiser falar de todos os grupos de fundos, isso aqui seria um basicão, assim. E aí depende, então, do nível que a gente quer dar. Então, por exemplo, nas escolas, eu acho que a gente poderia muito bem usar essa classificação, que inclui, então, cinco grandes grupos. Basídeo micota, que é o filo basídeo micota, que inclui cogumelos, orelhas de pau, e, em geral, os fungos macroscópicos, né, que tem estruturas macroscópicas mais conhecidas. As comicota, que a gente vai falar hoje, que inclui várias leveduras. Basídeo micota também tem leveduras, mas a maioria das leveduras está dentro de as comicota. Aqui também tem vários fungos que são importantes na decomposição da madeira. Glômero micota é um filo importante e simbionte, que inclui fungos que estão... Fala. Eu não estou vendo. Não sei se você já está projetando. Ninguém está vendo? Eu não estou. Não sei se o problema é aqui comigo. Aqui está normal. Não estou vendo não. Quem é que está falando? Quem é que está falando? Eu não vejo. Foi o Thaís. Thaís. Eu vou sair da sala e vou entrar de novo, vou ver se o problema é aqui comigo. Tá. Tem mais alguém que não está vendo? Bota no chat, para a Thaís ver a resposta. Acho que não, Thaís. Então, sai, eu aguardo. Eu espero uns minutinhos para entrar de novo. Tá. Tá, Giovana, eu também preciso sair. Ah, que bom. Tá, Giovana já voltou também? Tá, eu estava com problema no áudio. Alô, Giovana. Acho que ela não entrou ainda. Acho que não, né? Porque quando a pessoa entra pela segunda vez, ela não precisa pedir autorização. Mas eu não tenho como saber. Eu tenho outros também, de outros temas com fungos, depois eu mostro. Eu vou voltar lá, se a Giovana... Miriam, tu fica de olho, tu me avisa se a Giovana não entrar. Tá bom. Eu pergunto no chat também, quando ela entrar. Ah, tá. Tá ok. Tá. Então, voltando aqui. Baseia de micota, que inclui os fungos, acho que mais conhecidos, que tem estruturas macroscópicas. Orelhas de pau, cogumelos. Em ascomicota, a gente vai falar bastante de ascomicota hoje. Então, eu tenho leveduras e vários fungos que são importantes na decomposição da madeira. Globomeromicota, então, que era onde eu estava, né? Então, o globomeromicota inclui fungos simbiontes. É um grupo de fungos que está associado às raízes das plantas, formando o que a gente chama de micorriza. Zygomicota é um grupo de fungos que tem, que está associado geralmente à decomposição de açúcares e compostos mais simples. Aqui tem vários, vários fungos que são conhecidos na fase assexual. E que tem uma micota que inclui, ah, tá. E aqui aparece SESL, aqui nesses dois, significa sensulato. Isso porque zygomicota, a gente vai ver, é um grupo que foi, um filo que foi subdividido em vários outros filos. E quitridiumicota também. E quitridiumicota, então, inclui fungos aquáticos. E essa é a estrutura, mais ou menos, que a gente vai ver dentro dessa disciplina, né? O que a gente tem tempo para fazer. E são os, digamos, os filos, os nomes mais importantes de lembrar. Que a gente vai ter referências. E houve várias modificações, né, desses filos. Então, à medida que a gente conhece mais, que a gente estuda mais, a gente começa a subdividir e ver que aqueles grupos, na verdade, não são necessariamente grupos naturais. Mas são grupos que tiveram várias origens. Então, essa aqui foi uma das mudanças que teve, que é baseada no trio of life, que subdividiu, posterior ao trio of life, que subdividiu quitridiumicota em três filos. Então, o que a gente chama de quitridiumicota vai incluir também blastocladiumicota e neocaligomastigomicota. E na classificação mais recente, que é de 2018, né, que é super recente, a gente tem isso tudo aqui. Então, a gente passou de cinco filos para 18 filos. Então, essa aqui, em 2018, foi um trabalho com biologia molecular, feito com vários dos grupos. E aqui a gente tem, então, a indascomicota, baseada de micota. Tem um outro filo que surgiu depois, que é entorrisomicota, que se não me engano é de 2015. Glômeromicota tá aqui como um filo natural ainda. A exigomicota, a exigomicota não existe mais como filo. Então, aqui a gente tem exigomicota sensulato. Então, tudo que tá dentro de exigomicota sensulato, tá agora, na verdade, subdividido em oito filos, que são esses aqui. Então, a gente vai ter uma aula de exigomicota aqui, que a gente vai dar, eu vou dar exemplos, a gente vai falar de coisas que estão em vários desses filos aqui, sempre que possível, eu vou, a gente vai chamar tudo de exigomicota sensulato, mas aí eu vou indicar, quando a gente tiver exemplo de algum desses filos. E o mesmo com quitridiumicota. Só que quitridiumicota sensulato, então, envolve aqui um, dois, três, quatro, cinco filos. E a gente tem aqui quitridiumicota sensustricto, que é o grupo que ainda existe. Então, nesse caso aqui, quitridiumicota ainda existe. E aí que tem outros dois grupos que a gente não vai mencionar, que são recentes e que são derivados também de outros grupos, que saíram dos grupos anteriores, outros organismos. Então, para a gente, o que interessa são esses cinco grandes, esses cinco nomes, né? Mas é, eu acho que é importante como estudante de biologia, a gente ter em mente que existe uma classificação mais atual, mais complexa, baseada em estudos mais recentes, estudos moleculares mais recentes. Professora, professora, poderia explicar um pouco mais a questão do sensulato? Sensulato significa que ele tem um senso amplo. Então, assim, quitridiumicota no sentido amplo inclui vários filos. E quitridiumicota no sentido amplo inclui vários filos. É para a gente ter uma referência daquela classificação anterior. E aí, aqui, onde a gente ainda tem quitridiumicota sensu stricto, significa que ali só tem quitridiumicota que tem uma única origem, que teve uma única origem, evolutivamente falando. Quando a gente fala de quitridiumicota sensu amplo, a gente está reconhecendo que cada filo desse aqui, que foi subdividido, foi subdividido porque cada um tem uma origem evolutiva diferente. É isso que está representado por essas linhas aqui na filogenia. Entendi. Então, sempre quando a gente for falar de algum filo, é interessante a gente entender que ele pode ser o sensuato ou o sensu stricto. Aham. É, quase sempre. Quase sempre, sim. Nesses dois casos, sim. Isso tem a ver também com, como eu falei agora, com a origem evolutiva do grupo. Ok, obrigada. Nada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos do que a gente vai falar. Eu vou falar bem rapidamente aqui, porque a gente vai falar sobre esses exemplos ao longo da aula. Então, esse aqui é um fungo decompositor do grupo da Schillaria. E aqui, ah, eu tenho umas coisas para mostrar aqui. Essa é uma das cartinhas, não sei se vocês conseguem ver. Estão vendo? Estão vendo? Essa é uma das cartinhas que foi feita, que é uma das cartinhas de RPG. E essa é a Schillaria polimorfa, é um ascomicota. Então, aqui a levedura. Então, se a gente pega o pozinho da nossa, que a gente compra no supermercado e coloca em água, e observa no microscópio, é isso aqui que a gente vê. Esse monte de bolinhas aqui. Cada uma é uma célula levedura e forma. Aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Essa laranja, esse limão ainda estava no pé, mas está coberto de mofo. Esse é Penicillium. Penicillium, então, também é um ascomicota, nesse caso aqui na fase assexual. A gente tem, que eu acho que talvez todo mundo já tenha ouvido falar dos cordíceps, né? Dos fungos que transformam as formigas em zumbis. Aqui nesse caso, a gente tem, nesse exemplo aqui, é uma lagarta. Aqui está a lagarta. Eu acho que é de coleóptera. E aqui, em amarelo, a estrutura de reprodução sexual do cordíceps. Esse aqui é um grupo super bonitinho, super bonito de... Não a joaninha, mas aqui o que parece um enfeite de carnaval na bundinha dela, esses amarelinhos aqui. É um outro grupo da ordem Labubenialis. É um ascomicota que pega carona em vários artrópodos. E líquens, a maioria dos líquens é formada por uma associação entre fungos ascomicota e algas verdes. Então, a gente logo vai falar um pouquinho... A gente não vai falar muito de líquens, eu vou dar alguns exemplos. Mas tem, eu coloquei um link para o YouTube, para vocês olharem e fazerem um passeio, onde eu mostro várias espécies diferentes, vários formatos diferentes de líquen, aqui na serra, aqui pertinho, em Alfredo Wagner, na reserva Rio das Furnas. Então, se vocês forem lá no Moodle, tem um link para vocês olharem, verem vários outros tipos de líquens que estão bem aqui pertinho da gente. Bom, então, vamos começar com alguma coisa, assim, uma teoria básica. A parede celular dos ascomicotas, da maioria dos fungos, de quase todos os fungos, é composta por quitina. Então, eles têm parede celular, mas a parede celular não é celulosa, ela é composta por quitina, né, que é uma das características que é compartilhada com os animais. Que a gente já viu, né, que os fungos têm uma origem, a mesma origem evolutiva dos animais. Eles estão muito mais proximamente relacionados dos animais do que das plantas, como se acreditava antigamente. Então, a quitina é uma das substâncias, é um composto da parede celular, que também está presente no exoesqueleto de insetos, né, e em outras partes de outros animais. As ifas, então, as células são compostas, as células dos fungos, a gente viu que não são células verdadeiras, né, vocês lembram da aula da semana retrasada. As células são elementos tubulares, que a gente chama de ifas, e no caso dos ascomicota, elas são, ops, elas são separadas, são divididas por septos. Então, a gente tem ifas, que são regularmente divididas em compartimentos e faz através dos septos. Esses septos têm um poro, então, no meio, que permite a passagem, como a gente viu na semana retrasada, a passagem de citoplasma, de compostos químicos, de sinais, de organelas e do núcleo entre esses compartimentos adjacentes. As ifas, elas podem se anastomosar, elas podem se fundir em ascomicota. Então, se a gente tem duas ifas, pode acontecer a anastomose, que seria isso aqui, as duas ifas se fundindo e virando uma ifa só. Por enquanto, a gente só precisa saber disso, porque isso vai ter uma importância grande depois, quando a gente vê, quando a gente for estudar o ciclo, aí o crescimento, a forma de crescimento dos fungos. O prof, quando tu disse isso na outra aula, eu também pensei um negócio, sabe aquela classificação que dizem que para ser um ser vivo tem que ter célula? Se a ifa não é uma célula verdadeira? Primeiro que eu não acho que essa classificação faz muito sentido, mas e aí como é que faríamos para fungo? Tipo, qual seria a desculpa? Como assim a desculpa? Tipo assim, ah não, mas fungo é ser vivo, por exemplo, quando dizem que vírus não é, sabe? Ah, tá. Bom, os fungos têm núcleos eucariontes, tem todo, assim, então, eu acho que a falha está mais na afirmação de que para ser vivo tem que ser uma célula do que a gente não chamar a célula de, a ifa de célula. Para não chamar a ifa de célula, por que a gente não chama? Porque existe uma definição que célula é um compartimento relativamente encerrado, que tem funções próprias, né? Ela pode ter comunicação, mas ela tem um núcleo próprio, e isso não acontece nas ifas. Nas ifas é como se... Algumas pessoas, inclusive, dizem que os fungos são grandes seres unicelulares, que todas as ifas, por estarem, por todos os compartimentos estarem conectados, é como se fosse uma grande célula que se compartimentaliza, mas que permite ainda a troca e passagens de núcleos, é como se isso fosse um grande organismo unicelular com células, uma célula filamentosa que vai se dividindo e se ramificando. Então, essa seria outra forma de ver. Isso, na verdade, entra numa questão meio, às vezes, filosófica, né? De o que que é célula e o que que não é. Tanto que tem vários, em várias disciplinas, os fungos entram também em microbiologia, né? Mas se a gente olhar um... Se a gente olhar, tem cogumelos, enfim, se a gente olhar... O próprio mofo que a gente consegue ver não é micro, né? É macro, se a gente for, né? O que que é micro e macro? O micro é o que a gente não consegue ver a olho nu. Mas se a gente consegue ver o mofo, que é um monte de ifas, a gente consegue ver a olho nu. Tem várias discussões dessas, assim, que são bem bacanas até de fazer, e que fazem sentido. E no fim, não tem muito certo ou errado. Eu acho que é mais a forma como a gente escolhe olhar para aquelas definições. É, pois é. Por isso que eu fiquei, assim, meio pensativa. É, uma discussão muito legal. Obrigada pela pergunta. E tem uma consequência, né? A gente dizer que não é célula tem a consequência de dizer que também eles não têm tecidos verdadeiros. Mas a gente vai falar disso também. Tá bom. Então, a gente pode chamar, né? Se a gente estiver falando um nome comum para falar de ascomicotas, a gente fala ascomicete, ascomiceto, que seria um nome comum para se referir a qualquer membro desse filo. E nas ifas também existe, em ascomicota e basidiumicota, apenas um outro elemento novo que a gente vai ver aqui. A gente vai, na verdade, com os fundos, a gente vai quebrar vários paradigmas, como esse da célula, a gente vai ver que tem outras coisas que são diferentes que a gente vai ter que repensar também. Então, a dicariose é um outro, é outro desses conceitos novos que está relacionado a fungos. Então, dicariose significa que um compartimento ifal tem mais de um núcleo, ou dois núcleos, e que são haploides. Então, a gente tem N, o que a gente chama de N mais N, dois núcleos haploides. Isso quer dizer que, quando a gente tem, eu vou dar um exemplo de um cogumelo, tá? Cogumelo é um basidiumicota, não é um ascomicota, mas vale aqui. Eu só vou usar cogumelo como exemplo porque é mais fácil de desenhar. Então, quando a gente vê um cogumelo, cogumelo é uma representação, né? A gente viu da estrutura, só da estrutura reprodutiva de um fungo. Então, a gente tem aqui o micélio somático no substrato, que pode ser solo, pode ser madeira, pode ser um outro organismo vivo. E esse micélio se organiza formando a estrutura reprodutiva macroscópica para produzir os esporos sexuais num local específico que a gente viu, vai ser aqui embaixo. Exceto essa porção aqui, que vai produzir os esporos, nessa porção a gente vai ter algumas células que podem ser dicarióticas, mas todo o resto do organismo vai ter núcleos haploides. E vai ter dois núcleos em cada compartimento IFAO, que podem também se mover, então dois em geral, mas eles podem se mover e esse número pode mudar ao longo da vida do cogumelo. Mas toda a estrutura é haploide, e a fase diploide só acontece numa porçãozinha aqui antes da produção dos esporos sexuais, que é diferente dos animais, né? Nós, por exemplo, somos formados por células diploides. Todas as nossas células são 2N e acontece só antes da produção dos gametas, acontece a formação das células N, né? Então nos fungos é diferente. Todo o organismo é formado por N, por núcleos N, ou N mais N, e o 2N vai ser uma fase muito curta, a gente vai ver depois quando a gente chegar no ciclo. Então aqui vamos ver um pouquinho do estado nuclear em fungos. Então como eu já falei, eles têm núcleos eucarióticos, na maioria haploides, a diploidia, que são os núcleos 2N, é menos frequente, está sempre associada a um pedacinho da reprodução sexual. E a gente vai classificar as ifas de acordo com o número de núcleos que tem no compartimento infal. Então a gente pode ter ifas monocarióticas, que são ifas regularmente septadas, que tem um núcleo por compartimento infal, que diferem das ifas dicarióticas, que também são regularmente septadas, mas que tem dois núcleos por compartimento infal. Então a gente pode ter os dois casos nos núcleos, depois ao longo das próximas aulas, esse conceito vai ficar melhor e a gente vai entender quando que isso acontece. Então, para dar um exemplo rápido, uma ifa monocariótica vai ser uma ifa, todas as ifas que germinarem a partir de um esporo, que tem um núcleo, vão ser monocarióticas, porque o esporo só tem um núcleo, então todas as, a ifa vai germinar, vai começar a formar os compartimentos, e esse núcleo vai sofrer mitose, e cada compartimento infal recebe um núcleo, que é igual àquele original lá do esporo. E o outro, então, é o conceito de ifa dicariótica, que tem dois núcleos por compartimento infal. Então aqui é simples, um núcleo por compartimento infal monocariótica, dois núcleos dicariótica. Agora a gente pode classificar as ifas ainda com relação ao tipo de núcleo. Então a gente pode ter, a gente vai ter núcleos que podem ser geneticamente idênticos entre si, ou núcleos que são geneticamente diferentes, né? Para que o fungo entre na fase assexual, desculpa, na fase sexual, ele tem que ter ifas heterocarióticas. Porque ele tem que ter diversidade genética nos núcleos para poder entrar na meiose e produzir núcleos que são resultantes da meiose, que são, então, diferentes do núcleo, do núcleo mãe, do núcleo original. Então vamos desenhar isso aqui também. Ifas homocarióticas têm todos os núcleos geneticamente idênticos entre si. Então a gente pode ter uma ifa que é cenocítica, cenocítica significa que ela não tem nenhum tipo de divisão e ela tem todos os núcleos do mesmo tipo, todos os núcleos amarelos. A gente pode ter uma ifa que é septada regularmente, que é monocariótica, e tem todos os núcleos amarelos, ou uma ifa que é septada regularmente, e tem dois núcleos por compartimento, é dicariótica, mas é homocariótica porque os núcleos são todos amarelos. Então aqui a gente tem uma ifa cenocítica homocariótica, uma ifa monocariótica homocariótica, e uma ifa dicariótica homocariótica. E aqui a gente vai ter então os mesmos tipos que pode ser cenocítica, monocariótica ou dicariótica, mas com dois núcleos geneticamente diferentes, que é a condição para entrar na fase sexual. Então a gente vai ter uma ifa cenocítica que vai ter núcleos amarelos e núcleos vermelhos. Ou uma ifa monocariótica que tem núcleos amarelos e núcleos vermelhos, mas sempre um núcleo por compartimento ifal. Ou ifas dicarióticas, que vão ter então um núcleo de cada tipo dentro do compartimento ifal. Então isso parece confuso, mas a gente vai falar outras vezes disso ao longo do semestre, então vai ficando mais melhor de entender. então vamos pensar mais ou menos nesses conceitos e depois a gente vai voltar nisso quando a gente falar de ciclos. Por enquanto é só isso que a gente precisa saber. Então vamos ver algumas das características também, aqui a gente tem uma imagem com vários tipos de, é um desenho, na verdade, com vários tipos de ascomicota e a gente vai começar a ver alguns nomes. Então lembrem que sempre para esses nomes, para essas palavras novas que a gente está vendo, que são muitas, vocês podem usar e devem consultar aquele glossário que eu disponibilizei. E um desafio de estudar fungos, que é um outro paradigma a ser quebrado, na verdade, é que a gente não vê muito fungo, a gente não estuda micologia na escola, a gente não tem o hábito, né, a gente é meio micófago como sociedade, né, então a gente não fala muito sobre fungos também, as crianças não estão acostumadas a ver fungos, então eu digo que se a gente fosse comparar uma aula básica de fungos com uma aula de, sei lá, de zoologia, o que a gente faz, o que a gente precisa fazer na aula de fungos é começar a dar os nomes das partes, né, entender os nomes das partes, e é como se a gente numa aula de zoologia falasse, isso aqui se chama orelha, isso aqui se chama pata, isso aqui se chama rabo, né, que são palavras que são básicas, que todo mundo conhece numa, nas características gerais de um animal, e isso seria o equivalente para fungos, mas é mais difícil porque a gente não está acostumado a ver essas palavras, né, então não é nada, não é ciência super top, é só porque a gente não está acostumado com essas palavras, né, então vamos começar a ver para ascomicota algumas delas, então os ascomicota tem a estrutura que carrega células esporos sexuais que é chamada de ascoma, então ascoma é toda a estrutura macroscópica ou microscópica que produz esporos sexuais, e os ascomas, a gente vai ver quais são os tipos de ascoma nos próximos slides, eles podem estar organizado uma estrutura macroscópica chamada de estroma, então sempre que a gente vê um ascomicota macroscópico, a gente chama a estrutura toda de estroma, então aqui vou tentar mostrar para vocês, ele já está desidratado, mas essa é uma coleta não é o melhor exemplar, mas aqui vocês veem esses pretinhos aqui, que parece uma tacinha, então isso tudo aqui é o estroma, e ele parece uma taça que é o ascoma, vou mostrar outro exemplo aqui, esse aqui vai ser mais difícil porque ele é muito pequenininho, mas depois eu tenho uma foto dele que vai ajudar, aqui a gente vê que parece uma mancha queimada na madeira, isso na verdade é um fungo, então ele é uma manchinha preta, tudo que é preto é o estroma, e o estroma é formado de vários ascomas, nesse caso aqui. No ascoma, quando a gente olha microscopicamente, a gente vê os ascos, que são essas estruturas aqui, isso aqui é um asco, cada um desses aqui é um asco, então o asco é essa estrutura em forma de saco, que parece uma clava, e dentro dele são produzidos os esporos sexuais, que são chamados de ascos, de ascósporos. Então a gente vê que tudo está relacionado a esse nome aqui, né, asco produz ascósporos, os ascósporos estão dentro do asco, os ascos são organizados em ascomas, os ascomas podem formar estroma, então isso são estruturas de asco, membros de ascomicota. Quando a gente olha no microscópio, então se a gente pegar um ascomicota e olhar no microscópio, a gente vê num lugar específico, isso a gente falou na semana retrasada também, tem um lugar específico que vai produzir os esporos sexuais, e a gente chama isso de imênio, então o imênio nos ascomicota é essa camada que a gente vê aqui, que tem, né, se a gente conseguir se desenhar, aqui a gente tem um asco com vários ascósporos dentro, né, aqui a gente tem outro, é claro que está sobreposto, mas então todos esses ascos organizados em camada são chamados de, a camada é chamada de imênio, vocês conseguem perceber o que eu estou fazendo aqui? estou delineando cada asco que tem dentro dele vários oito ascósporos, e o conjunto de ascos, então, que a gente vê no microscópio é chamado de imênio. Então, vamos ver os tipos de ascoma que são só três, tem apotéceos, que é esse daqui, que é uma forma de taça, peritéceos, que são como garrafinhas, e cleistotéceos, que são estruturas globosas encerradas, vamos lá para cada um deles, então, apotéceo. O apotéceo é uma estrutura que tem uma forma de disco ou de taça, como a gente vê aqui, né, essa, toda essa superfície aqui roxinha, na filipsia dominguenses, que é esse ascomicota que decompõe a madeira, essa parte roxa aqui está coberta pelo imênio, que a gente não vê a olho nu, mas se a gente fizer um corte aqui e olhar no microscópio, aqui a gente vai ver os ascos com os ascóspuros, forrando esse prato, então seria algo assim, não sei se dá para ver, então nesse exemplo que eu tenho aqui, essa tacinha aqui está forrada pelo imênio, isso aqui é um apotéceo, os apotéceos então podem ser um ascoma, ou a gente pode ter um estroma que é formado por vários ascomas, como é o caso desse aqui, esse aqui é o fungo que se chama citária, ele não ocorre no Brasil, ele é um fungo que é parasita das árvores notofagos, que a gente pode encontrar no sul da Argentina, no sul do Chile, e cada buraquinho que a gente vê, cada buraquinho desses aqui, é um apotéceo, então são como se fossem várias, vários frasquinhos ou várias tacinhas unidas entre si, e cada buraquinho desses, então, tem dentro dele um imênio. E aqui é só um mini apotéceo, esse aqui é de um ascomicota aquático, mostrando aqui então o imênio, também visto ao microscópio óptico. Professora, de onde que vem esse nome de ascomicota? Sabe o que eu não sei? Eu posso olhar e eu mando para vocês depois. Obrigado. Desculpa, eu não me lembro. Tudo bem. Mas eu posso descobrir. Eu vou fazer isso para todos os filhos e colocar, coloco lá depois para vocês. Tudo certo até aqui, então? Aqui tem outros exemplos de apotéceos. Esse aqui eu não escute lá, eu acho, é um apotéceo, são apotéceos alaranjados pequenos, de madeira, e eles têm, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eles têm na margem do apotéceo como se fossem cílios. Aqui dá para ver. Então, essa escutelária, cada um desses aqui é um apotéceo. Esse aqui eu não sei o nome, mas são apotéceos amarelos, esses não têm os cílios ao redor, eles crescem muito em madeira em decomposição. Esse aqui é um fungo super bonito, é um apotéceo que forma, um fungo que forma esses apotéceos azuis, azuis verdeados, se chama clorocibóreo para os gináscens, e o que é interessante nesse fungo é que ele também, o micélio somático dele tem a mesma cor, e quando a gente quebra a madeira no meio, a gente vê essa cor linda aqui dentro da madeira que está em decomposição. Então, peritéceo, então agora a gente sai como se a gente tivesse taça, e agora a gente tem uma garrafinha como se ele se fechasse mais, e ao invés de ele ser aberto para liberar os esporos, ele tem um orifício mais encerrado para a liberação dos esporos. Então, isso é o que a gente vê aqui. Então, se a gente olhar ao microscópio óptico, a gente tem aqui um peritéceo, que a gente está vendo um peritéceo, e dentro dele está o imênio, então essas, o que parecem linhas pretas aqui, na verdade, são vários ascos fininhos organizados uns ao lado dos outros. E aqui a gente tem um que parece que está fechado, os outros parecem que está fechado, na verdade, dependendo do tipo de corte que foi feito, né, que se a gente tem uma coisa esférica com uma pontinha, se a gente corta ao lado, a gente não vai ver a ponta, né, mas aqui, num outro plano, ele teria também aqui o hostíulo. Então, os ascósporos são produzidos aqui dentro dos ascos, eles têm que sair do asco e depois serem liberados através do hostíulo do peritéceo. Então, esses peritéceos, nesse caso aqui, estão organizados imersos em um estroma. Então, esse aqui é um exemplo da chilária, que é um fungo decompositor de madeira, bem comum, também é chamado de dedo de homem morto, que é o que foi representado nesse, nessa cartinha de RPG aqui. E, e nessa foto aqui, esses, esses montinhos de coisas brancas aqui, na verdade, são esporos que saíram, era um dia muito úmido, e os esporos, ao invés de se dispersarem, como estava úmido, começaram a ficar aglomerados ali, né, então, com a chuva ou com o próximo vento, isso, eles se dispersariam. Nos cordíceps acontece a mesma coisa, a gente tem, então, aqui aquela mesma foto que eu mostrei no início, deles na lagarta, e aqui é um exemplo do cordíceps, se a gente, num desenho, né, se a gente olhar de perto, a gente vê que ele tem vários pontinhos no lado de fora, se a gente corta, então, transversalmente, a gente vê uma estrutura parecida com essa daqui, que está desenhada aqui, e aqui, então, a gente tem o estroma, e imersos na margem vários peritécios, então, cada bolinha dessa aqui é um peritécio que vai liberar os esporos. E aqui, então, é um exemplo que talvez dê, que é uma foto exatamente desse fungo aqui que eu mostrei antes, então, a gente vê macroscopicamente aqui, né, o estroma, se a gente consegue, né, numa foto de perto, isso tudo aqui é o estroma, e vocês veem isso aqui que parece uns suspirinhos pretos, né, cada um desses aqui é um peritécio, e aqui nessa pontinha, então, é onde está o hostíulo por onde vão sair os esporos. Esse aqui é hipóxilon, esse eu coletei também lá na reserva aqui das fundas. E aqui só um outro exemplo mostrando de novo, então, isso aqui é o que a gente veria na aula prática, né, mostrando que a schilaria é relativamente fácil da gente ver, esse é o estroma inteiro da schilaria, aqui a gente, num corte, olhando na lupa, a gente vê os peritécios, um do ladinho do outro, imersos no estroma, a parte interna, então, é branca, se a gente colocar no microscópio, então, a gente tem primeiro essa visão aqui, que a gente vê os peritécios e vê o imênio com os ascos e os ascósporos ainda não muito bem definidos, daí a gente aproxima mais, a gente vê o imênio aqui, num emaranhado, né, vários ascos aqui, um do lado dos outros, com os ascósporos dentro, esse aqui, a gente percebe que ele tem, a parede do asco é bem transparente, bem fina, então, nessa foto aqui a gente quase nem vê, a gente percebe que existem os ascos porque a gente consegue seguir a linha dos esporos, né, e para eles estarem assim, eles estão, eles têm que estar contidos dentro do asco. E aqui, então, é de uma outra espécie, mas a gente consegue ver a parede do asco, aqui é o orifício, a abertura do asco, e dentro deles os ascósporos. E, por fim, cleistotércio, então, cleistotércio é uma estrutura que contém os esporos, mas que ao invés de ser clavada, como a gente viu nos outros dois tipos, é um ascoma que é esférico, então, cada um desses aqui é um estroma com os ascósporos dentro dele. Aqui é um exemplo de um ascomicota aquático com ascomas do tipo cleistotércio, então, esse aqui é um ascoma. E um exemplo de fungo que tem cleistotércio é o gênero tuber, que são as trufas. A gente vai falar um pouquinho mais das trufas também, depois, na parte de ecologia. Então, as trufas, a gente, elas crescem enterradas no solo, né, formam as estruturas esféricas que crescem sob o solo, e dentro delas, então, estão os cleistotércios, que também são estruturas encerradas. Depois a gente vai ver como, então, que esses esporos se dispersam. Então, não se enganem mais com as trufas de chocolate, as trufas de chocolate não são trufas verdadeiras, elas foram chamadas assim, na verdade, as trufas que a gente vê que são aquelas que vem embrulhadas de papel alumínio ou de chocolate, aquilo nem tem mais a origem do nome da trufa de verdade de chocolate. A trufa de chocolate, ela é chamada de trufa porque ela tem essa aparência aqui, uma bolinha coberta com cacau e que parece com a trufa quando a gente desenterra ela do solo, que tem esse aspecto aqui e vem cheia do solo em volta, né? E essa, então, é a trufa quando a gente acabou de encontrar. E, então, como é que elas se dispersam? Elas, as trufas têm, geralmente, quando a gente encontra e desenterra, elas têm um odor super forte. Essa é a tuber melanosporum, que eu acho que é o alimento mais caro que existe no mundo, talvez. Então, as trufas, elas dependem de animais que comem, elas que encontram pelo odor e desenterram e comem e daí defecam os esporos, ajudando a dispersar. E por muito tempo os porcos, os porcos comem trufas e eles, então, usavam os porcos para ajudar a encontrar as trufas. Mas tinha que ter um jogo ali para tirar logo, para ele não comer e não estragar a trufa. Então, tem várias, em vários lugares os cães são treinados, tem cães trufeiros que são treinados para coletar trufas, encontrar trufas. E esse aqui é uma foto que eu fiz na Itália e só para vocês terem exemplos, essa é Tubermelanosporum, que é aquela, e aqui tem o preço, né, em euros, hoje seria o equivalente a 9.500 reais o quilo dessa trufa aqui. Essa espécie não ocorre no Brasil, no Brasil existem outras espécies, tem uma trufa comestível que ocorre no Rio Grande do Sul, ocorre junto com castanheiras, é uma espécie que foi introduzida aqui também junto com as castanheiras portuguesas. Bom, então vamos ver um pouquinho das estruturas somáticas, a gente viu, eles podem ser leveduriformes, podem ser unicelulares na forma de leveduras, filamentosos ou dimórficos, que é quando, dependendo da condição, a gente pode ter uma levedura que se transforma em ifa, elas começam a se juntar e elas podem se transformar em ifa ou o inverso. Isso está geralmente relacionado com a concentração de oxigênio e CO2 no ambiente. Então, alguns fungos, dependendo se tem mais oxigênio ou mais CO2, eles podem se transformar de levedura uniforme para filamentoso e vice-versa. Então, aqui a gente já viu a parede celular com pasta de quitina, as ifas são receptadas regularmente, os septos têm poros simples, então, se a gente olhar, aqui é uma ifa, que a gente está vendo, e aqui o núcleo, isso aqui é uma microscopia óptica. Aqui, na microscopia óptica, a gente, então, tem uma outra ifa, vista, então, cortada exatamente no meio, isso aqui é microscopia eletrônica de transmissão, então, aqui seria a parede celular da ifa, aqui é o septo, onde a gente vê o poro, e nessa foto aqui a gente vê, isso aqui é o núcleo passando através do poro de um compartimento ifal para o outro. E aqui, se a gente estivesse vendo a ifa nesse sentido, com o microscópio de varredura, a gente vê que então é um furo, é um furo simples na parede. Só que isso aqui não acontece aleatoriamente, o fungo tem que, tem um controle sobre o que que vai passar e quando que vai passar organelas ou núcleo ou qualquer outro tipo de substância, ele controla quando que isso vai acontecer. E, para isso, então, existem essas estruturas que são chamadas corpos de uronim, que são as estruturas que estão associadas ao septo, então aqui a gente tem um corte do septo, só aparece, né, o septo aqui, e essas estruturas aqui que são os corpos de uronim, então, que vão funcionar como plugues ou rolhas, né, fechando o septo para manter a integridade celular e abrindo quando for necessário que essa passagem ocorra de um lado para o outro. Então, como eu falei antes, não existem células verdadeiras, então não existe também a formação de tecidos verdadeiros, porque tecidos verdadeiros seriam, então, o tecido verdadeiro seria o conjunto de células que têm a mesma forma e a mesma função, e o tecido, então, como um todo tem, exerce aquela função, né, e forma uma estrutura única com todas aquelas células iguais. Nos fungos, então, isso não acontece, a gente tem ifas formando, mesmo os fungos mais complexos com estruturas grandes e macroscópicas, tem vários tipos de ifas que se organizam formando aquelas estruturas e elas têm níveis de compactação diferentes, mas a gente pode ter ifas diferentes, de funções diferentes mescladas umas com as outras, então, a gente viu na aula da semana retrasada, né, que a gente tem uma ifa generativa que pode se diferenciar formando outros tipos de ifa e isso vai acontecer à medida que o fungo se forma e essas ifas diferentes que estão sendo formadas vão estar intercaladas, então, isso não constitui um tecido verdadeiro. E a gente chama, então, de pletênquima, esse, essa organização que não é, né, que é tecido fúngico e que pode ser chamada de dois tipos dependendo da compactação. Se ele é muito compacto, a ponto, né, ele pode ser muito compacto quando a gente, a gente ainda consegue ver as ifas, mas às vezes é difícil diferenciar onde começa uma ifa e onde começa a outra, a gente chama de prosenquima, que é diferente, né, das ifas separadas umas das outras, onde a gente consegue distinguir ainda bem as ifas. Aqui a gente tem, a gente consegue ver que são ifas, mas a gente mal consegue separar umas das outras. Ou pseudoparenquima, né, pseudotecido, que elas estão tão compactadas que cada compartimento e ifal vira uma bolinha e fica parecendo uma célula. Então, aqui a gente tem, ah, desculpa. Ops. Nesse caso aqui, então, a gente tem várias, vários, várias células arredondadas que parecem com tecido, mas elas, na verdade, se a gente, né, se a gente conseguisse seguir, isso aqui seria uma ifa onde o compartimento e ifal tá arredondado ao invés de tá comprido, tubular, como numa ifa normal. Então, isso a gente, às vezes parece muito com tecido, mas a gente chama, então, de pseudoparenquima. Aqui, então, são alguns exemplos de alguns outros oscomicotas, só pra gente ver um pouquinho da diversidade. esse aqui é um fungo super bonito, ele ocorre na Amazônia, ele não ocorre aqui na Mata Atlântica, ele parece um toco de cigarro, assim, às vezes, ele é super tubular, é uma forma estranha na natureza, porque é super reto e circular em cima, né, Camille Le Briere. Esse é uma outra chilária, que eu acho que ainda não tem nome, esse aqui a gente encontra aqui, já coletei várias vezes aqui na Lagoa do Peri, na Restinga na Lagoa do Peri. Aqui a escutellínia de novo, então aqui a gente tem aqui em cima peritéceos, aqui a gente tem os peritéceos imersos em todo o estroma, aqui a gente tem um apotécio com cílios, e aqui a gente tem um ascomicota aquático, né, pequenininho, esse aqui é um único peritéceo, crescendo em matéria orgânica dentro da água, aqui a massa de esporos saindo, né, e aqui são alguns tipos de esporos de outros ascomicota aquáticos, né, super bonitinhos, assim, com essas formas, as formas são super variadas e os esporos são importantes na identificação dos fungos. Líquens, então, é uma forma simbionte, né, então formado por fungo, é, a maioria é formada por ascomicota mais alga verde, ou ascomicota e cianobactéria e a gente pode classificar, depois vocês podem assistir, né, peço que vocês assistam o vídeo que mostra mais um monte de tipos que não dá tempo pra gente olhar aqui, mas aqui, então, tem dois exemplos de fungos de líquens crostosos, esse aqui é um super bonito que forma esses apotéseos vermelhos, né, que crescem na madeira, então ele tem um crostoso é porque ele cresce bem aderido à madeira como se fosse uma crosta, ele tem, então, o talo formado pelas algas e pelo fungo crescendo aderido na madeira e nesse talo ele forma, então, sobre ele os apotéseos, aqui a mesma coisa, tem vários deles aqui. Folhosos são os que formam estruturas que parecem com folhas, quase, né, ou são, não são tão, não são tão grudados, então aqui tem um exemplo exemplo de um desses folhosos, que seria equivalente a esse que está aqui no lado esquerdo, né, eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse tem, inclusive, aqui, apotéseos, e aqui a gente tem dois exemplos, esse aqui que é um folhoso formado por ascomicota e algas verdes, e aqui a gente vê que a coloração é mais acinzentada, meio escura, que é um líqueno folhoso formado por ascomicota e cianobactérias, e aqui é um fruticoso, os líquens fruticosos geralmente, eles têm um único ponto de aderência e eles depois se ramificam crescendo como se fosse um arbusto, isso que define, então, o líquen fruticoso. Então, esse aqui é um gênero próximo desse que está aqui na foto, esse bonitão aqui, o que está na foto, não botei o nome, mas é telosquistes, é um líquen que é bem comum aqui, também nas áreas mais abertas, ele é encontrado geralmente em área ensolarada, e aqui a gente tem um outro líquen fruticoso, já está seco, né, também, todos os materiais que eu estou mostrando estão desidratados, ele tem um ponto de aderência e ele forma essas estruturas pendentes, aqui tem os apotéseos bem grandes, esse aqui é um líquen que talvez vocês já tenham visto, que a gente chama, na serra ele cresce muito associado às araucárias, formando o que a gente chama às vezes de barba de velho ou barba de bode, é esse líquen aqui, o gênero é usnea. Então, alguns podem ser simbiontes, esse aqui é um exemplo, é um fungo que também, é um gênero que também não ocorre aqui, que é morquela, ele é formado, então, por vários apotéseos, cada estrutura dessa enrugada aqui é um apotéseo, então são vários apotéseos formando um estroma grande e morquela está associada a raízes de plantas formando ectomicorrisas, então aqui a gente tem a ponta de uma raiz e essas estruturas gordinhas que a gente vê com esse meio esbranquiçado fora, são na verdade modificações formadas na raiz por causa do micélio do fungo, das ifas do fungo que envolvem a raiz formando essa capa e dão então essa aparência aqui super ramificada da raiz. A gente numa outra aula a gente vai falar mais de micorrisas que é um assunto super legal. Aqui a gente tem citária de novo que é um fungo parasita de notofagos e ele cresce então, ele forma nódulos nas árvores, o micélio forma esses nódulos e depois as estruturas reprodutivas então, que são essas bolas amarelas aparecendo com laranjas na árvore crescem nesses nódulos e aqui é como se fosse um crescimento irregular da madeira ocasionado pelo micélio do fungo e no sul do Chile eles usam essa parte da madeira e fazem várias coisas de artesanato incluindo esse botão aqui então, esse botão eu ganhei de uma amiga ele é um nódulo de notofagos contaminado por citária que foi cortado em fatias para fazer botões um outro parasita então, é o grupo de cordíceps então, aqui eu uso sensulato de novo porque existe a gente chama vários dos fungos que atacam artrópodes a gente chama de cordíceps mas dentro desse nome cordíceps sensulatos tem vários outros gêneros que derivaram dele então, se acreditava antes que todos os cordíceps tinham uma origem comum e todos eram o mesmo grupo do mesmo gênero mas hoje a gente sabe que existem vários outros é houve várias outras origens várias outras origens e a gente tem dentro desse desse grupo sorry desculpa vários gêneros diferentes então, esse é um grupo que é conhecido não sei quem aqui joga games e conhece The Last of Us The Last of Us foi inspirado nesse fungo e aqui a gente tem um exemplo de outra lagarta esse aqui estava enterrado na madeira é lagarta de coleóptero que geralmente elas crescem enterradas na madeira e quando a gente coleta a gente só vê essa parte aqui a gente vê a madeira e a gente só vê essa parte aqui de cima para fora então a gente tem que ir lá e cavocar né porque a gente para identificar se a gente quiser identificar o fungo o hospedeiro é muito importante e essa aqui é uma foto do amigo João Araújo que trabalha especificamente com fungos que atacam formigas e que a gente tem essa foto linda então né dessa formiga agarrada aqui num tronco já morta e aqui a estrutura o estroma do fungo saindo da cabeça dela eles são fascinantes o prof uma dúvida ele ataca quando o bicho ainda está vivo? ele ataca quando o bicho ainda está vivo e ele começa então a se alimentar da linfa ou hemolinfa que chama né não lembro como é que chama mas ele começa ele começa a se alimentar das partes moles do bicho em vários casos ele causa mudança de comportamento então no caso das formigas a gente chama as formigas de zumbis porque elas começam a se comportar de forma diferente elas começam a buscar lugares mais altos e em inglês eles chamam de death grip ou a mordida da morte que é quando então elas estão quando elas vão morrer que elas já estão no final da vida induzido pelo fungo elas se agarram em algum lugar alto que pode ser isso é de alguns grupos só né mas pode ser assim no tronco de uma árvore mas um local que elas geralmente não vão se agarram lá geralmente isso acontece próximo ao ninho delas e aí se elas estão em um lugar mais alto os esporos tem maior área de dispersão e dispersam próximo ao ninho também então é fascinante assim tem vários artigos tem um monte de coisa na internet mostrando como como isso como isso acontece então mas é bem cruel eles atacam o fungo o bicho ainda vivo não se sabe exatamente ou pelo menos eu não nunca li nada sobre exatamente como que eles são infectados existem teorias de que ele pode ser infectado quando ele come o esporo que está no ambiente ou na hora da equidise na troca da parte do esqueleto externo os esporos podem então entrar em contato com as partes mais moles e começar a germinar entre ali durante durante aquela troca mas eu não sei se isso foi confirmado mas é é fascinante tem um vídeo que também não é muito recente da BBC que tem umas imagens super incríveis assim parece um vídeo de terror para artrópodes eu posso colocar para vocês olharem no modo mais alguma pergunta aqui? não, Pruf obrigado tá esse aqui é um grupo que é super bonito eu nunca vi pessoal eu só vi pessoalmente uma vez mas nunca aqui no Brasil ele ocorre no Brasil também são ascomicotas que são comensais é o a ordem que eles estão se chama labo benialis e eles são ascomicotas então que formam peritécios esse aqui é o peritécio deles então esse aqui é um asco desculpa é um peritécio que tem dentro dele vários ascos e cada asco liberando então os ascósporos através do da abertura do peritécio que fica aqui em cima e esse e esse peritécio então ele se adere ele tem um disco basal e ele se adere ao exoesqueleto dos artrópodes então nesse caso aqui é uma espécie que está associada a joaninha eu esqueci eu não coloquei o nome da espécie aqui e agora eu me esqueci e ele se adere então ao exoesqueleto externo pode estar aderido aqui nesse caso no hélitro mas ele pode estar aderido na antena em partes bocais em outras regiões nas patas algumas espécies de labubes que são conhecidos também como labubes carinhosamente os labubes podem às vezes tem espécies que estão especificamente associadas por exemplo a primeira pata do lado direito de uma espécie X de besouro algumas espécies são super específicas com relação ao local onde elas crescem e eles não chegam a causar nenhum dano mas eles pegam uma carona e quando quando o bicho se locomove eles aproveitam para liberar os esporos e dispersar numa área maior os esporos deles é um grupo bem bonito apesar de talvez não ser tão confortável para os bichos professora eles são chamados de comensais então porque eles ficam se nutrindo dos astrópodes então não comensal é que ele está só ali em cima ele não está se nutrindo ele cresce somaticamente ele cresce no solo e ele só usa os artrópodes como um meio de transporte para os esporos ele se adere aqui mas essa parte aqui não está se alimentando e depois ele cai depois que liberou os esporos ele se solta então ele não tem não tem dependendo da quantidade ele não causa muito prejuízo para o hospedeiro e a gente chegou então aqui na parte que a gente vai falar um pouquinho do ciclo esse é o último slide e a gente vai voltar então naqueles conceitos de alguém tem alguma pergunta antes da gente começar aqui? eu deixei no mudo eu coloquei uma foto de um outro ciclo que tem que tem mais explicações que é desse livro aqui que é o livro de hongos é um guia de fungos do Chile mas que tem um ciclo bem legal e bem explicadinho que eu coloquei lá para vocês espero que vocês consigam ler se não eu boto outra foto tem um outro ciclo mais simplificado que é desse livro aqui esse ciclo é do livro desse livro aqui que é a introdução à micologia tropical ou nos trópicos mas eu vou seguir com vocês esse que é um que está no livro do Raven que é biologia vegetal ele tem fala eu tenho uma dúvida eu acho que ela é um pouco idiota mas a gente a gente tem algum fungo na gente tipo associado igual tem nas bactérias tem a gente tem micobiota existem várias leveduras que estão associadas ao nosso sistema intestinal inclusive a candida eu acho que todo mundo já ouviu falar da candida a candida é uma levedura que pode causar se a população a comunidade de candida no nosso organismo se desbalanceia né por alguma pode ser por estresse por mudança de pH por temperatura a gente pode ter candidias e é muito comum nas mulheres né as meninas já devem ter ouvido falar mas ela é uma uma levedura natural do nosso do nosso sistema legal e existem outros existem vários que estão associados às bactérias então a gente chama de flora intestinal na verdade é mais para micro microbiota intestinal existem várias bactérias e vários fungos que estão associados estão dentro da gente legal obrigada não sabia disso é a maioria das pessoas não sabe mas é bem bacana não tem muitos estudos eu acho eu acho que a candida é mais conhecida porque ela nos causa problemas às vezes mas ela também é importante mas alguma? a gente não vai falar aqui de fungos que atacam humanos tá nessa disciplina a gente não vê essa é uma parte mais da micologia médica que enfim é outro é outro tipo de estudo é outra é outra área que eu não conheço muito bem e eu não gosto muito de ver também as imagens então a gente pode fazer eu vou fazer alguns comentários mas a gente não vai ver especificamente nenhum grupo de fungo que ataca humanos beleza tá só um minutinho meus gatos estão brigando tá então a gente vai começar a gente vai ver o ciclo agora aqui a gente vai começar vendo então esse aqui é um ascoma né então como a gente viu esse é um ascoma do tipo apotécio então aqui ele tá representado desenhado com todas as ifas né mas esse é como se fosse aquele pretinho que eu mostrei então esse aqui seria o disco ou a taça aqui dentro a gente tem o imênio formado por vários os cóspos que ficam alinhados nos outros lados dos outros e a gente vai começar então vindo o ciclo pela dispersão dos esporos então na estrutura macroscópica vai liberar os esporos os esporos vão né são milhares e milhares de esporos os esporos vão ser dispersos vão cair alguns vão germinar e talvez não não vinguem outros talvez caiam em 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 substrato que tem pouca água e não consigam germinar mas muitos deles vão provavelmente germinar e aqui a gente começa então a ver como entrar o que pode acontecer né então eles podem germinar sozinhos entrar na na parte da reprodução assexuada ou a gente vai ver o que precisa acontecer para eles entrarem na reprodução sexuada deixa eu trocar isso aqui para vermelho então aqui a gente tem um esporo que germinou né a gente tem um esporo que é uninucleado um esporo N uninucleado e esse esporo germina dando origem a uma ifa de que tipo é essa ifa aqui ela é compartimentalizada com um núcleo em cada compartimento a gente chama ela então de monocariótica porque só tem um núcleo e homocariótica porque todos os núcleos são resultado da mitose do mesmo núcleo desse esporo aqui então essa ifa ela não consegue sozinha entrar na fase sexuada mas ela pode crescer se ramificar formando um micélio maior e esse micélio pode entrar na fase assexual e na fase assexual então ele pode produzir essas estruturas aqui que são chamadas de conídeos de conidióforos e os conidió então isso aqui tudo é o conidióforo e o conidióforo produz esporos assexuais aqui em linha que são os conídeos então conídeo são os esporos assexuais dos ascomicota esses esporos vão ser dispersos cada um deles pode germinar dando origem a um novo micélio ou um novo um novo mofo e produzir mais conídeos vários desses fungos são super bem sucedidos e vocês conhecem esses fungos e vocês não gostam como ninguém gosta desses fungos que são os mofos então aquela laranja que eu mostrei lá no comecinho coberta do fungo verde é a reprodução assexuada de um ascomicota que está nesse ciclo aqui e eles podem sofrer outros tipos de mutações internas que garantem às vezes a variabilidade genética mas eles se dão muito bem e podem crescer por muito tempo na fase assexual então esse é um dos desafios que a gente tem com fungos principalmente na fase assexuada é que eles podem continuar nesse ciclo aqui por muito tempo e por isso que é tão difícil quando a gente tem principalmente em Floripa na época do ano que é mais úmida que a gente guarda as coisas e tudo mofa e é difícil de acabar com eles as pessoas me perguntam o que eu faço com o mofo eu também não sei se eu descobrir um dia eu vou ficar rica mas ninguém descobriu até agora porque a gente tem esporos microscópicos e pedacinhos de ifa e tanto os esporos podem germinar mas os pedacinhos de ifa também podem continuar crescendo indefinidamente então cada vez que a gente tenta limpar eles na verdade estão sendo dispersos e claro não significa que a gente não vai limpar mas é muito difícil eliminar completamente então esse aqui é um ciclo super bem sucedido para vários ascomicotas então a gente tem penicillium aspergilos são dois dos gêneros super comuns conhecidos até tem deixa eu pegar um acidente que eu vou mostrar para vocês que foi um cogumelo que eu coletei e que eu não sequei bem e ele mofou então cogumelos também mofam não sei se vocês conseguem ver eu não vou abrir o saquinho porque isso aqui é isso aqui tudo é esporo de um mofo que contaminou o cogumelo tá então esse aqui vocês conseguem ver mas tem um cogumelo mal desidratado ali isso aqui tudo é mofo mas eles também precisam enfim algumas espécies tem a fase sexual e entram na fase sexual então para que isso aconteça a gente precisa ter dois tipos de micélio então a gente vai ter um micélio aqui com núcleos vermelhos originário de um esporo com núcleos vermelhos e um outro micélio aqui tá errado mas esse aqui deveriam ser núcleos azuis um outro micélio que germinou aqui desse esporo que tinha um núcleo azul e a gente tem então dois micélios homocarióticos monocarióticos um com núcleos vermelhos e um com núcleos azuis esse essas ifas então vão crescer e se ramificar e quando elas se encontram então aqui a gente tem o momento em que as duas ifas se encontram no ambiente e existem sim podem existir sinais para as ifas se atraírem os fungos também produzem sinais químicos e hormônios inclusive que podem funcionar para a atração das duas ifas nem ascomicótens tem alguns grupos eles vão formar duas estruturas um ascogônio e um anterídeo uma contendo as ifas os esporos vermelhos outra contendo os esporos azuis essas duas estruturas vão sofrer plasmogamia então elas vão unir os citoplasmas e vão produzir aqui uma uma estrutura que agora tem os dois tipos de núcleo essa estrutura aqui então a gente diz que é dicariótica então a gente tinha dois micélios monocarióticos que formaram uma estrutura dicariótica aqui dicariótica está relacionada aos dois tipos genéticos diferentes e agora o que a gente vai ter a gente vai ter três tipos de micélio a gente tem um micélio com núcleos azuis que vai continuar crescendo que foi originário desse 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 esporo com núcleo azul a gente vai ter um micélio com núcleos vermelhos que vai continuar crescendo que foi originário desse esporo com núcleo vermelho e a gente vai ter uma ifa que vai se formar a partir daqui que vai formar um micélio com os dois tipos de núcleo e que está representado aqui por esse por essa estrutura cor de rosa então em cinza aqui a gente tem o micélio que veio do núcleo da ifa com núcleo vermelho representando um tipo genético o micélio que veio da ifa do tipo azul representando outro tipo genético e o micélio que contém os dois tipos de núcleos representado aqui em rosa então todos os núcleos aqui são acloides mas em algumas ifas a gente tem só um tipo e na ifa cordialosa a gente tem os dois tipos e assim começa então o crescimento do micélio somático no substrato que pode ser madeira pode ser folha pode ser um artrópode o micélio somático cresce e quando as condições forem favoráveis esse micélio vai produzir vai se preparar para produzir os esporos sexuais então ele começa a organizar nesse exemplo aqui aqui a gente tem um ascoma do tipo apotécio né nesse exemplo aqui o apotécio vai começar a ser formado por essas ifas ele se organiza vai formar plectenquima em alguns em alguns locais para dar a estrutura mais firme a esse a esse a esse ascoma e aqui dentro da taça então especificamente aqui vai ocorrer a formação do imênio que é o que a gente vê aqui o imênio é isso aqui não sei se estão conseguindo ver a caneta mas isso aqui é o imênio que são os ascos um do ladinho do outro formando essa camada e cada asco contendo oito ascos então até então todos os núcleos são haploides mas várias em várias partes a gente tem dicariose que são os dois núcleos dentro os dois núcleos diferentes dentro do mesmo compartimento e fal aqui no imênio então isso agora a gente vai olhar aqui em uma área maior em tamanho maior a gente vai ter a formação dos ascos então o asco ele vai ser primeiro uma ponta de ifo que vai se diferenciar e vai ter ali os dois tipos de núcleo dentro desse asco vai acontecer a cariogamia então os dois núcleos se fundem e agora a gente tem aqui nesse pedacinho do ciclo um núcleo diploide é o único momento em que a gente tem núcleo 2N aqui nesse ciclo e o que vai acontecer em seguida esse núcleo sofre meiose recombinação genética ocorre então a formação de quatro núcleos haploides diferentes esses núcleos vão sofrer mitose então a gente duplica o número a gente tem agora oito núcleos haploides e esses cada um desses núcleos vai receber uma parede celular em volta dele e vai amadurecer aqui dentro do asco para formar oito ascósporos e esses ascósporos então vão ser dispersos depois aqui através do poro apical do asco que é o que a gente está vendo acontecer aqui na figura oito então esse é o ciclo sexual que precisa então da dicariose para que possa ocorrer cariogamia e meiose que vai dar resultado então aos esporos sexuais né que a reprodução sexual indica que tem que haver tem que acontecer meiose alguma dúvida até aqui? ficou mais tranquilo de entender os tipos de ifa e de micélio? ele vai ficar diploid então só naquela hora ali da cariogamia quando os dois núcleos os dois primeiros se juntam aham só aqui então é claro depois ele depois ele já volta a ser diploid depois da meiose ele já volta a ser diploid para formar os esporos então isso aqui vai estar acontecendo em toda essa camada né esses fungos esses que tem essas comas apoteciais são muito legais quando a gente encontra quando eles são grandes porque tem alguns que são umas taças grandes assim e se a gente sopra ou se a gente segura eles de forma diferente os esporos são em vários grupos os esporos são brancos então a gente vê a gente está segurando e a gente vê uma fumacinha sair deles assim é muito legal e é todos os esporos saindo ao mesmo tempo assim porque de acordo com a umidade eles são 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 dispersos e então a o núcleo diploid vai ser formado em toda essa camada aqui em todas as pontas que estão diferenciadas para formar ascos nessa camada que a gente chama de mênia uma vez eu estava com uma amiga e a gente encontrou uma amiga que não é bióloga e eu encontrei uns os ascomicota bonitos assim amarelos estava mostrando para ela enquanto a gente conversava saiu assim todos os esporos ao mesmo tempo e ela começou a me chamar de bruxa que eu tinha feito aqui enfim a gente deu risada mas é os fungos tem muito essa coisa de do desconhecido do que a gente não sabe então de repente a gente está segurando ali sai uma fumaça dos fungos que estão na tua mão né as pessoas se espantam mas é mas é bacana também ao mesmo tempo eu vou parar de compartilhar aqui mas se vocês tiverem outras perguntas professora fala quais são as condições específicas para que os esporos não germinem não eu não consegui te entender desculpa quais são as condições necessárias para que os esporos germinem para germinar primeiro tem que ter água claro que a quantidade de água água e temperatura são os mais importantes e isso vai variar de espécie para espécie né mas água é importante porque a ifa precisa de água para crescer e para se formar para formar o citoplasma que vai dar origem ao crescimento então se a gente pensar né em produção de cogumelos comestíveis por exemplo a gente tem que conhecer a espécie e saber quais são as condições em termos de água e temperatura que o micélio precisa para crescer luz geralmente não é um fator que interfira a luz pode interferir quando é muito forte e desidrata o substrato e vai interferir em alguns fungos na pigmentação que eles produzem mas geralmente o crescimento em si está mais relacionado à temperatura e à água disponibilidade de água mais alguma pergunta aqui tem outras cartas que eu vou mostrar para vocês esse aqui é penicílio que é o clérigo o penicílio vocês sabem que foi o fungo de onde foi originada a penicilina que é o mofo esse é o aspergilos também o mofo esse aqui tem uma história não sei se Maria Eduardo veio na aula hoje mas esse tem uma história engraçada porque foi uma a inspiração delas para fazer essa carta foi uma lasanha que ficou muito tempo na geladeira e mofou então elas chamaram aspergilos de ladrão porque roubou a lasanha esse é o líquen o druida e esse é um fungo que a gente não falou é um outro ascomicota bem bacana esse aqui vocês podem ver eu acho que na semana passada né Miriam ah não no instagram do Micolab no dia das bruxas esse aqui foi o líquen que a gente desculpa o fungo que a gente postou que é clavíceps purpura purpúria um bruxo que é um enfim vejam lá no instagram do Micolab eu vou botar eu posso dá pra botar o link nesse instagram no mundo ou será eu vou ver se dá pra fazer isso eu acho que dá sim professora oi em relação aos líquidos que estão associados para algas sendo bactérias são só os ascomicotas que fazem essa utilização ou tem mais tem basidiumicota também a maioria é de ascomicota mas tem alguns basidiumicota também que estão associados no vídeo do youtube só tem ascomicota só tem os que são formados por ascomicota e algas verdes ou cianobactérias mas tem também alguns líquens que são formados entre algas verdes e basidiumicota mais alguma pergunta pessoal eu vou abrir um um fórum para para as dúvidas micorris micorris tem glomeromicota que a gente vai falar mais que foi na verdade o grupo que deu origem as micorrisas é o grupo mais antigo que originou que formou essa associação com as plantas e tem ascomicota e basidiumicota também que forma micorrisa então micorrisa vem vem do o nome né significa mico de fungo risa de raiz e micorrisa algumas pessoas consideram até um órgão a parte que é o pedacinho da ponta da raiz que está associada com micélio do fungo a gente vai falar a gente vai falar mais as micorrisas são fantásticas mais alguém? eu vou abrir o fórum se vocês quiserem olhar então outras coisas olhar os os vídeos que eu coloquei eu vou colocar outros vídeos extra lá de outras aulas eu vou postar a aula do noturno que foi gravado pelo professor Ricardo e tem outras outras pessoas que estão fazendo coisas bacanas eu vou colocar outros links lá pra vocês olharem se quiserem se tiverem tempo como material extra e comecem a fazer o pão pra gente trocar ideias eu levanto a precisão de amiguinhos então se ninguém tiver mais nenhuma pergunta vocês querem mostrar a cara só pra dar um tchau tentar ei olá a Unicolos não tem câmera obrigada eu tô com a câmera ao contrário cadê o cachorro? o cachorro ainda tá na aula? ah, peraí hoje veio menos gente né ele tá no quarto da minha mãe tá aqui ele é muito querido olha como é que eu vou abrir? é o Sena Sena e a Mirana tá aqui a outra cachorra ela gosta de ficar mais na dela dá pra ver então tá eu vou parar eu vou parar de gravar agora então obrigada a quem veio e vou logo em seguida logo que disponibilizar pra mim eu coloco a gravação lá pra quem não pôde ver então tá obrigada gente boa semana pra nós obrigada tchau 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 obrigada